22 de março, dia mundial da água. Para comemorar essa data, o grupo gestor Universidade Sustentável da Unicamp, em parceria com a Sanasa, preparou ações de conscientização para toda a comunidade da Unicamp. Desde 2014 a gente teve aquela crise hídrica e desde então nós começamos a fazer uma campanha, eu e a água na universidade, pensando que eu sou uma pessoa responsável não só aqui na universidade com relação ao desperdício de água, mas também na minha casa. Então a gente já tem trazido o pessoal da Sanasa algumas vezes para esses eventos e a gente especificamente pensou no mês de março para isso, nesse dia que é super importante que é o dia mundial da água. É importante lembrar que também na semana do meio ambiente a gente fala sobre esse assunto e que a gente pensou também não só na semana do meio ambiente em junho, mas ao longo do ano ter essa campanha também falando sobre esse desperdício. Na Praça das Bandeiras, dois furgões, um modelo sobre consumo de água e outro de tratamento de esgoto. Chamaram a atenção de quem passou por lá. A gente demonstra para as pessoas que a gente pode colocar nas funilhas da nossa casa dispositivos que a gente vai usar a água de forma bem racional mesmo no nosso dia a dia, inclusive explicando que existem válvulas também que faz esse uso consciente. Às vezes a gente dispõe de certa tecnologia dentro da nossa casa, mas não sabemos fazer o uso. E com relação ao outro furgão é um lançamento consciente, a gente explica para as crianças que de repente um cotonete, uma haste, uma haste ou um papel, um plástico, porque a gente não pode descartar isso no vaso sanitário fazendo do vaso sanitário cesto de lixo. Com relação à nossa cozinha, a gente explica também para as pessoas que temos dispositivos chamado caixa de gordura, inclusive tem uma norma na NBR 8160, porque a gordura na verdade ela não pode ir para a tubulação de esgoto. Por quê? O que acontece? Assim como também a água de chuva no esgoto. A gente não pode conectar um sistema de água de chuva na tubulação de esgoto. São sistemas independentes. Uma maneira de evitar o desperdício de água é a utilização de torneiras com restritor, como podemos ver aqui no exemplo. Em 42 segundos, uma torneira sem o restritor gasta 3 litros e 500 ml. Já com o restritor, gasta 1 litro e 100 ml. A Unicamp realiza diversas ações na preservação do meio ambiente, desde estudos e pesquisas até a realização na prática. Os números da economia na universidade são expressivos. Correlacionada à água, há mais de 15 anos atrás, consumíamos 90 mil metros cúbicos em média. Hoje está em torno de 54. E a universidade, nesses 15 anos, ampliou seus cursos noturnos, ampliou faculdade, ampliou a situação junto aos alunos. São 38 mil alunos, mais de 12 mil e 500 entre funcionários e docentes. Então a comunidade nossa é de um porte de uma multinacional. Então os nossos problemas também. E a gente quer que a universidade seja o laboratório vivo, como nós pesquisamos, tem muitas teses de mestrado e doutorado relacionados à água, economia, qualidade, etc. Por que não aplicar esses conhecimentos dentro da universidade? Legenda Adriana Zanotto